E aí, 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 ó, tentar montar uns PC aqui já que eu não consigo comprar na vida real, né? Deixa eu abrir pra mim aqui, que eu acho que... Vamos aí, vamos aí. O que ele tá falando aí? Olá, PC Builders, bem-vindo à versão... A meta 1.15.3, ô, Degar. É... Tu baixou ali da onde? Da Steam. Tá certo, pô. É a mesma versão que eu não... Eu nem vou conferir, porque eu não sei o que tinha antes. Como eu tava comentando com você, viado, o meu, ele tem... Como é que é o nome? Ele tem uma DLC que eu já ganhei quando eu comprei o jogo grátis. Quando eu peguei o jogo de grátis, tá ligado? Ah, tá. Ah, DLC e Esports? Não, não, não. Desportação TI, não. Só o montar no PC. E tem Spencer a minha. Mano, se você... Que que é isso aqui? Modo livre, como montar no PC e carreira? Modo livre, você não vai ter clientes, você vai montar o PC do jeito que você quiser. Com milhares de PC, tudo de graça, tá ligado? Tá. O mais interessante é montar carreira, porque também eu vou aprender, né, ou não? Mano, eu recomendo, sabe o que, viado? Você começar o modo carreira, tá ligado? Carreira. Isso, que daí sabe o que você vai fazer, mano? O que? Você vai mexer no PC dos clientes e vai aprendendo, tá ligado? Sim, é isso que eu vou fazer. Ah, tá. Porque eu não vou montar PC, né? Não. Você vai montar o PC uma vez em quando, porém tu vai ter o tutorial, tá ligado? Hum. Vai ter explicativo, tudo, entendeu? Como? No montar PC ou na carreira? É... No... No carreira, no carreira. Como montar PC é só se tu quiser fazer um mini tutorialzinho agora, tá ligado? Ah, não, não, não. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vou ser na cara, depois eu volto e faço um mapa. Vamos lá, então, novo jogo. Ah, acho que já tem uma noçãozinha pra fazer como montar, né? Vamo lá. Vamo ver se a minha... Mano, vou buscar uma foca ali rapidão, já volto, tu tá vendo? Aí eu seleciono quem aqui? O que? Acer, Republic of Gamers... Isso daí é a lógica que você vai querer trabalhar, você que vê aí. Ah, não, não, não. Tá tudo bloqueado, só tem que ser na PC mesmo. Vai lá, vai lá. Ah, tá. PC Builder. Aceitar. Vê se eu perdi esses vídeos, pra começar, vai até o que eu perdi para que ele abra o problema de vir na área de trabalho. Vai lá, vai lá. Eu não sei, cara, vai lá. Eu não sei, cara. Eu não acho que tenho mais espaço aqui. Não sei. Ah, eu venho. Eu venho. Olá, obrigado a minha oficina na informática, me conta. Algumas avisação, a empresa não... Ah, tá. Bem, acho que vai ajudar certo. Ah, descartar. Vim para o PC. Oi, Tim. Espero que... O que Tim quer vim? É, é o nome do teu tio, velho. Vou buscar uma coca ali rapidão, já volto, tá, não? Vai lá, vai lá, vai lá. Remover vírus, beleza, vamos lá. Ah, clique para... Vamos ter que levar ele pra cá, eh? Ah, legal. Ah, o menu... No, no, no. Não, não. Sons, música. Voltei, mano. Não é isso. Quem morrer vírus. Para pegar o PC, para elaborar nesse PC, legal. Você vai precisar rodar um monte de vezes, mano. Um, dois, três. Um, dois, três. Um, dois, três. Passar... Um... Um, dois, três. Sine, pope, foi muito segur 6... Um, dois, três. �actor... Ah, eu vou ter acionado de jacão Cara, sabe o que ia ser bem daoro, Randy? O que? Se nós conseguissemos jogar no online E nós trabalhassemos na mesma empresa, tá ligado? Pode crer Ia ser daoro, mano Tipo, eu curtiria, pelo menos Ó, tô ligando tudo aqui, ó Ah, tá Insira a unidade de USB Agora vai ser possível Tem pendrive Tá, cadê o pendrive? I love being right Ah, I've been diverted a bit No, alright Tribute Não vou desistir acai Não vou desistir acai Siga acai E aí E aí E aí E aí E aí Como é que faz pra selecionar o que, mano? Ele fala que eu preciso pegar um pendrive, mano É, aperta 1 Aí tu vai em ferramentas, é uma das últimas opções que tem bem embaixo, tá ligado? Aí vai ter o pendrive Clica no pendrive e coloca atrás do PC Não, mas com o computador ligado, né? Pode ser ligado, desligado, tem o flash Entendi, entendi, entendi E se for pra instalar um, você tem que estar com ele desligado Eu fico ele na mesa Fico na outro lugar, né? Se o senhor pega, eu vou estar ligado por cima Aí, ó, desligado E aí, você é de voar? A F que falou pra eu pegar esse jogo Aí, ó Tá iniciando o S1 Beleza Bravo Ó, eu sim, tá jogando a PC Brindy Primeira vez Tá, remover vírus Você tem que tirar o vídeo do computador E como é que eu vou fazer isso? Clica na tela, na tela Ah, vou na tela Monitor Monitor Aí, olha lá Adicionar programas Agora você vai na opção antivírus e instala no computador o antivírus E é existente? Não, né? Aí, ó Não, você tem que instalar o antivírus Tá bom, vamos lá reiniciar o computador Remover programa? Não, ele é pra você apagar os programas que tem no PC, velho Tá, não removeu o vírus? Ah, não Tem que usar ele agora Não, não, você tem que usar o antivírus, velho Deixa eu ver quantos vírus vai ter Vixiii 293 aqui Vixiii 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 Puta, já ganhei um trocado, hein? Aí, ó Tem que deixar na área de entrega Com certeza Beleza, tirar os fios, né? Nem precisa, só você sair e entrar no modo normal e clicar com outro botão que ele tira o seu automático Ah, entendi É mais perto da porta, né? Aí, mano Olha o dívida de gasto que ele tira pro cara lá Agora tu vai no teu PC lá no e-mail e entrega Vou retar Ai, cinco pontos, mano Já dá pra comprar o quê? Uma pasta térmica pro meu Já dá pra comprar o pé de mouse, hein? É... compensa muito você comprar PC quebrado, consertar e revender Só mais... Ganhar dinheiro bem rápido Aaaaaah Aaaaaah É... 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 Você tem que ir no e-mail e pegar o outro serviço, velho. Então dorme e espera o outro dia. Dormir? É, dormir não. Tipo, vai até a porta e passa o próximo dia, tá legal? Ah, encerrar o dia, legal. Pagar conta de serviço, puta. Encerrar o dia. Não paga o trabalho. Aí, vamos ver. E-mail, chegou o e-mail. Cadê o canal vídeo aqui? Não tem nada desse canal vídeo, velho. Opa, chegou o e-mail. Vou deixar o avalos. Canal vídeos não. Aceitar. Iris de coelha. Tchau. 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 Eu tenho que ir lá agora buscar os computadores? Vai ficar na porta lá, mano Fica aí para sair da piscina Chegou não Colocou para pegar o bagulho? Não, está escrito a caminha para mim Ah, então dorme e no outro dia está aí Ah, entendi, entendi, entendi Sério? Tem que fazer o trabalho Ah, três PCs aqui para mexer agora Como é que a PC do cara? Agora, vou mexer Agora, vou mexer Agora vou mexer Então, vou mexer Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Ah, você não precisa instalar antivírus não, velho. Pediu para ele instalar antivírus, pediu? Acho que pediu. Esse PC aí, ele... A ordem de serviço dele é outra. Não foi ele que pediu, não? Ah, é verdade. É só instalar o OS ou... Um HD, não. Você tem que instalar o HD. Instalar o HD Mortorzine de 500 giga ou superior. Você vai ter que comprar um HD para instalar. Será que eu tenho dinheiro para isso? É lá, o HD. Mortorzine é a marca do HD. Tenta comprar o mesmo... Para inicializar o sistema operacional, né? Entendi. É, vou desligar ele, né? Porque senão não dá para instalar o HD. Tem que desmontar ele e trocar o HD. Tem que desmontar ele aqui, né? Tá bom, velho. Tem que desmontar ele. Sério? Está aparecendo ali. Geralmente o HD fica do outro lado. Não fica desse lado, não. Eu sei, eu sei. Ali na mesinha, né? Apesar que eu tinha uma parada aqui que... Como é que eu vi ela aqui? Ela era... 3, né? Obrigado. 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 Eu quero ir para hoje. Vixi, eu não tenho os meus 150, né? A forma é a seguinte, né? Eu vou fazer o que? 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 Isso aqui tem que iria. Ah, o HD não está querendo entrar. Pistol Assert, Beto. Não está querendo entrar no PC? Como é que pega o HD no PC? Como assim, mano? Não está querendo colocar o HD na mão, mas ele não está entrando no PC. Dá uma procurada aí que tu vai achar algum lugar. Tu tem que primeiro abrir o bagulinho e puxar a gavetinha para fora, tá ligado? Aqui tem a placa de vídeo, aqui é o fuga. A entrada do HD fica do outro lado do computador, você tem que tirar outra tampa dele. Gira ele para o outro lado que ele vai ter uma visão melhor. Não, não, tira isso aí não. Vira ele. Eu vou virar, virar. Ah, aqui ó. Eu tenho que puxar a gaveta para fora. Eu tenho que ligar. Eu tenho que ligar, não é preciso, né? Eu tenho que ligar. Eu tenho que ligar, não cabos. Ah, que eu liguei a energia, eu liguei o cabo da placa móvel Agora você vai botar o pendrive, precisa instalar o Windows Porque o PC tá sem o Windows Ah, sistema operacional É, o cara sozinho aqui, se ele não tiver com o cara, não vai não Aham 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 Ah Não vieram a fiscal PC por quê? Gabinete incompleto Ah, esqueci de fechar a parada Ai, caralho Cadê a parada daqui? Todas as peças do Gabinete vai estar em Instalar Última opção Hã? Última opção Peças de PC? Ah, natural usado Ixi, diquinha e diquinha aqui agora, hein? Ai, 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 a segunda Todas as peças ai é desse PC Coloca a pequena primeiro Ah, eu tirei a primeira Você tirou de cima Eu tinha que tirar de cima Não, é a outra Ah, essa porra Essa é do outro, eu acho Ah, não, essa é daquele O que é aquilo ali? A tampa de PC ai Ah, é a que atrás Eu acho que daqui sem querer, né? E aí Ah, é a mesma Foi daqui que eu tirei? Foi, pode comer Não foi esse que eu tirei Foi 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 essa peça daqui Foi 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Eu vi o gabinete hoje muito da hora, gente. Quase 300 conto, mas lisinho. Muito fácil de higienização, sem esses vincos aqui, ó, que é muito bom pra pó. Legal. Para ganhar o dinheiro. O cara não veio buscar ainda. Tem que avisar o cara no e-mail, senão é? Tem que coletar o serviço lá, viu? Não, isso que eu arrumei não era só deixar aqui? Não, tu tem que ir lá no e-mail e coletar o coisa. É como se fosse avisar o cara, tá ligado? Ah, tá lá, coletar. Obrigado. Ah, bacana. O que eu já tenho? 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Claro que vai, mano. O que eu tenho que fazer mesmo, DHP? Agora, aqui, ó. Iniciar, trocar a placa de vídeo. Já não tem que ir para comprar. O que eu tenho? O que eu tenho? Ah, 950, né? Quanto que era mesmo que ele queria? GTX 970. O que eu tenho? 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 O The Flourish. Ah, ele é um The Flourish, né? Só que é um novo que saiu. Mas será que vai estar para jogar em servidor, assim, o cara está para entrar? Ou é igual ao anterior? Não, é a mesma coisa. A mesma coisa. Tem que criar um host e jogar. Não, mas é de boa. Tá bem erótico a história. O Constróion era de boa. Tava tudo na zona ali, e ele fica bonzinho, só que nem uma otimizada. Você tem que comprar o projeto do Zomboid pra não jogar, gente. Eu acho que eu vou ver sim, viu? Eu acho que eu ganhei uma peça lá no computador, porque ficou comigo aqui e me pediu pra entregar. Ficou colocando uma peça nos computadores, não. Só os caras me ligarem. É isso! É isso! O que, não tem し o discurso do Zomboid neve? ... C large, tá, não é? É isso! É isso! Vamos lá. 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 Valeu, rapaz. Vamos lá. 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 Vamos lá.